Eu creio nas promessas de Deus Senhor, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Eu creio no amor de Deus Eu creio no amor do meu Senhor Eu creio no amor de Deus Eu creio no amor do meu Senhor Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais Se sou fiel no pouco, meus passos guiará É o amor vencerá chegando até você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova de Comunicação A paz do Senhor pra você de longe, você de perto Estamos juntos, mas juntos mesmo Na missão de evangelizar Rumo ao 100% nesse mês Tenho certeza que chegaremos muito mais longe Com a evangelização Graças a você, sócio evangelizador O amor vencerá Hoje e sempre Mande pra nós os seus pedidos Pras nossas redes sociais Queremos rezar com você e por você, hein? Bem-vindo, Padre Ricardo Muito obrigado Deus abençoe, Salete Deus abençoe você Nesse dia, nessa quarta-feira O nosso auxílio está no nome do Senhor Então, por isso, vamos abrir o nosso coração A confiança que Deus chamou Que sempre vence em nós Isso mesmo Bem-vindo, Renilson Obrigado, Salete Padre Ricardo Nossa equipe Você que está conosco Eu gostei, Salete Quando você falava assim, né? Estamos juntos e junto mesmo Porque dois sentimentos, né? Habitam o coração de quem nos acompanha Um é da solidão Por isso que é rezar E você não está sozinho O outro É daquele que tem confiança E sabe que todos os dias O amor vencerá Este lugar de oração Então, estamos juntos Mesmo na missão de evangelizar Exatamente Você que é sócio evangelizador Estamos de mãos dadas Rumo ao 100% Quero mandar um abraço A Curitiba Nossa casa de missão Nesse final de semana Eu estarei aí Em Curitiba Num domingo Num cairós Libertos Pela força Da oração Vamos juntos rezar E rezar muito Então, povo de Curitiba Paraná Nos encontre lá Na casa de missão Da Canção Nova Em Curitiba Um abraço A todos os irmãos Bem-vindo, Sapo Maravilha, maravilha Junto e misturado É isso mesmo Sapo, e a nossa próxima missão é qual? Opa, temos a próxima missão Dia 3 e 4 de novembro Num retiro Quem como Deus Em Picuí Na Paraíba Junto com a comunidade Casa da Paz É, aí será SS, né? SS em Picuí Paraíba Aguardamos você E Jesus também A minha alegria É servir o Senhor A minha alegria É essa A nossa, né? Sapo Bom, vamos colocar aqui As nossas intenções Vamos pedir pelas famílias Pelos sócios evangelizadores Pelo projeto da Emialmas Estamos com 76% Subimos 3% Hoje nós precisamos avançar mais um pouquinho Não é? Precisamos mesmo avançar Para chegarmos na meta Então você que está com o seu boleto Que pode hoje levar a casa lotérica Ao banco Faça isso Você que pode fazer um PIX Já, nesse momento Já pode fazer PIX.doação Arroba Canção Nova PIX.doação Arroba Canção Nova PIX.doação Você pode fazer o seu algo a mais Ou a sua contribuição mensal Pelo PIX também Tá certo? Isso vai nos ajudar E muito Não é, padre Ricardo? Exatamente Nós precisamos chegar ao 100% Porque é 100% de almas Para Deus E aqui nós temos que sempre nos preocupar Que é a porcentagem do dia Quando a gente não atinge A porcentagem daquele dia Igual Subimos 3% A porcentagem do dia é 4% Agora foi para 4,8% Então, cada dia que a gente não atinge A nossa meta diária Aumenta um pouquinho mais Para o final do mês E aí fica um pouquinho mais apertado Na última hora Então não vamos deixar Para a última hora Pega seu boleto Você que ainda não é sócio Se torne sócio Diga, olha Estava participando do amor Vencerá E sentindo o coração Agora vou me tornar sócio Da Canção Nova E no final do ano Vai ter ações E nós precisamos dos dados Daqueles que são sócios Para poder participar Dessas ações Então seja um sócio evangelizador Compre também os produtos Da Canção Nova Que é uma forma também De você ser evangelizado Evangelizar E ajudar esta obra A continuar evangelizando Inclusive hoje A nossa indicação É Combatentes na Fé Do Padre Jonas Abib Do Monsenhor Jonas Combatentes pela Fé Não é? Adquira no loja.cancionova.com E nos ajude Eu tenho certeza Que você Tem muitos motivos Para ajudar A Canção Nova São muitos os testemunhos Que chegam Até nós Não é Padre? Exatamente E eu estou com um Já para dizer Para você De que é assim A Canção Nova Quando se põe no ar Deus realiza milagres E aqui eu estou com um testemunho De uma família Que foi tocado Por uma pregação Aqui no Amor Vencerá Pela Salete Ela disse assim Salete A paz de Jesus E o amor de Maria Hoje a providência divina Providenciou Eu, meu filho Meu esposo Que ouvimos sua pregação No Amor Vencerá Quase coloquei o coração Pela boca Estávamos tomando café E ficamos atentos A cada palavra Devemos colocar o escudo da fé Não há palavras Bênçãos foi para nós Cada palavra O Espírito Santo Fez e age No momento E na hora certa Já comecei a fazer Os exames Do meu filho Fizemos a colonoscopia E não deu nada Com a graça de Deus Semana que vem Continuaremos Com outros exames Mas creio que Nossa Senhora Dá saúde E o sangue de Jesus Já o curou Porque Deus viu Nossa miséria E teve compaixão De nós E colocou os anjos Para interceder Por nós Agradecer Agradecer Seria pouco Mas Deus Te capacite Cada vez mais Salete Amém Você é uma verdadeira Anja Um anjo Em forma de gente Oh meu Deus Deus seja louvado Pela sua vida Pela sua família A todos aí Da canção nova Amo vocês No amor maior De nosso Senhor Jesus Cristo Porque o amor Vencerá Glória a Deus O amor venceu E vencerá Glória a Deus E você pode mandar O seu testemunho também Para a gente divulgar As maravilhas de Deus Esse foi do programa De ontem Ela já mandou Olha Bem rápido Rapidinho Então você também pode Escrever Lá no meu Instagram Eu tenho vários testemunhos No direct Ou você pode mandar Também no e-mail Do programa Oamorvencerá Arroba canção nova .com Vamos publicar As maravilhas Do Senhor Porque Ele não se cansa De trabalhar Ele trabalha O tempo todo Porque o Pai Trabalha o tempo todo E Ele também Então nós vamos Já colocar Nas mãos Dele A sua intenção Tá certo? Vamos orar Pela paz No Oriente Médio Vamos orar Por aqueles que estão Desempregados O David Ladeira Que o Senhor Possa abrir portas Para Ele Pedimos pelos que sofrem Você que está sofrendo Uma enfermidade Que já vem Arrastando Há muitos anos Colocamos você Não desperdice Nenhum sofrimento Nenhum Mas ofereça Esse sofrimento Pela conversão Dos pecadores Pelas pessoas Que estão pedindo Oração Aqui na barquinha Porque o seu sofrimento Também tem valor Para Deus Quando transformado Em louvor Em ação de graças Em oferecimento Então serve como oração Sabia? O seu sofrimento Tem o valor de oração Quando você Oferece Para Deus Então ofereça Agora Por aquela pessoa Que Ele pediu oração Ofereça Esse sofrimento Eu ofereço hoje Todos os meus sofrimentos Todos Por você Por você que está pedindo Por você que está clamando Ofereço a Deus E ofereço você Sua vida No coração dele Vamos cantar? Vamos cantar Preparando o nosso coração Para a palavra Que será semeada Em nosso meio A palavra do Senhor É luz Para os nossos passos Deixe que a palavra Ilumine a sua vida E o seu coração Cantemos assim Deus quer falar Comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Deus quer falar Comigo Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu A todo movimento do céu A todo movimento do céu Em direção a mim Em direção a mim Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Fala no irmão Na palavra Senhor Senhor E no meu coração E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar o Salmo 121, 120, em outras traduções. O Senhor guarda de Israel. Este Salmo é um Salmo de Romaria. Quando as pessoas iniciavam a viagem de volta para casa, os romeiros pediam, como muitos romeiros hoje em direção à Aparecida, a santuários, pedem a proteção divina contra os perigos do caminho. E o sacerdote, nesse Salmo, ele exorta a confiar no Senhor, o guarda de Israel, que está sempre ao seu lado. É um Salmo que você pode rezar sempre, em qualquer circunstância. De maneira especial, com relação aos perigos, seja ele no campo natural ou sobrenatural. Rezemos, então. Levanto meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé vacile. Não cochilará aquele que te guarda. Sim, não cochilará nem dormirá aquele que guarda Israel. É o Senhor que te guarda. O Senhor é tua sombra. Ele está à tua direita. Durante o dia, o sol não te ferirá, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará tua alma. O Senhor guardará tua saída e tua chegada, desde agora e para sempre. Você que está inseguro de fazer uma viagem. Você que está insegura até mesmo para sair de casa, que está com medo, com angústias. É preciso rezar e proclamar esta verdade. O Senhor é o meu guarda. De fato, pela oração, levantar os nossos olhos. Levantar. Significa olhar para o alto. Levantar. Levante os olhos agora, você. Levante os seus olhos. Não para qualquer lugar. Mas para Deus. Os montes eram o lugar onde os judeus iam para orar. Levanto meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Você pode levantar os olhos para os céus, que representam o lugar onde Deus habita. Você pode levantar os seus olhos e dizer para Jesus. Tu és o meu socorro. Você que muitas vezes se sente desamparado, sem ter quem te socorra em alguma situação. Você pode dizer, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não existe desamparo para nós que somos cristãos. Para nós que temos fé, o nosso socorro, a nossa força, o nosso auxílio, o nosso escudo e proteção é o Senhor. O nosso auxílio sempre será o Senhor quando nós nos colocamos na presença dEle. Orar é se colocar na presença. E se colocando na presença do Senhor, cai sobre nós uma certeza de confiança. De que Deus está cuidando de você. Talvez o medo de ir ao hospital com aquele exame por causa daquele problema de saúde. Que você já tem feito vários exames, vários diagnósticos e não consegue encontrar o motivo daquela doença. daquele mal que tem assolado o seu corpo fisicamente. Você até chorou pelos cantos. Você até pensou em desistir. Mas esta palavra é uma palavra de ânimo. Olhai para o alto. O auxílio do Senhor. Vem socorro para aqueles que oram. Para aqueles que confiam. Para aqueles que acreditam. E às vezes nós pensamos que é com as nossas forças. E deixa eu te dizer. Tolo é o homem e a mulher que pensa. Que esse auxílio. Este movimento de se colocar para cima. E confiar em Deus. É uma atitude puramente humana. Não é. É vem de Deus. É graça. É força do alto. É preciso pedir ao Senhor esta força. Há muito sofrimento, meus irmãos. Para vivemos de qualquer jeito. As coisas nós temos feito do nosso jeito. Por causa do medo. E não tem dado certo. Às vezes precisamos fazer o que é certo. E fazer o que é certo gera medo. Por isso, às vezes o certo é você não ficar procrastinando e ir naquela consulta. Você remarca, remarca, remarca. Não. É você pegar aquele seu exame. Sair da sua casa. Assumir com coragem. Que o Senhor está do seu lado. Ir lá realizar esse exame. Ou ir lá entregar para o médico para fazer a leitura. E aí descobrir o diagnóstico daquilo que você está vivendo. E com força e com fé. Enfrentar o calvário que você vai viver. Mas que virá a ressurreição. Olhe para o alto. Diga. O meu auxílio está no nome do Senhor. Diante da dificuldade com o seu filho. Com a sua filha. Talvez você está sem esperança. Talvez você está desistindo. Porque há muito tempo você reza por eles. E eles têm vivido no mundo. E você tem visto eles se perder. É a hora de você confiar no Senhor. O Senhor que te guarda. O Senhor que se coloca como protetor. Por isso você não precisa de amuletos. E nem objetos de sorte. Que lhe dê sorte. Que lhe dê riqueza. Que lhe dê prosperidade. Você não precisa de objetos. Porque você tem o Senhor. Que é o seu socorro. Que é a sua proteção. Se você põe ele como sua proteção. Você vai ter experiências lindas. Porque é muito importante isso. Não ficar somente na palavra dita. Mas colocar em prática isso. Quando você está com medo. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha sombra. É, ele está sobre mim como uma sombra. O Senhor é a tua sombra. Ele está à tua direita pelo anjo da guarda. Você tem o anjo da guarda, não tem? Então o Senhor é a tua sombra. Ele está à tua direita. Te guardando através do anjo da guarda. Do seu emissário. O anjo da guarda. Ele está com você guardando os seus passos. Ou seja, suas decisões. Quando você põe nas mãos de Deus. Uma decisão que você precisa tomar. Que pode ser uma decisão até mesmo arriscada. É preciso colocar nas mãos de Deus. Para quê? Para que Ele não permita que teu pé vacile. Colocar nas mãos de Deus. Que não cochila e nem dorme. E por isso não deixa você tropeçar Nas decisões que você precisa tomar. Em Deus não há erro. Em Deus não há erro. As nossas decisões e escolhas Só nos levam para o buraco Quando nós não tomamos essas decisões Sob a direção divina. Sob a direção do Espírito Santo Por isso que precisamos pedir muito Espírito Santo Sede o meu socorro Espírito Santo guia-me Espírito Santo não permita que meu pé vacile Espírito Santo Eu preciso de vós Guarda-me Espírito Santo Sim, guarda-me de todo o mal Espírito Santo Guarda a minha alma Dos maus pensamentos Dos maus sentimentos Venha Espírito Santo guardar-me Em ti Para que as minhas escolhas Não sejam escolhas erradas Para que as minhas escolhas E os passos que eu dê Não me levem para a morte Mas me levem para a vida Espírito Santo Para a vontade divina Vai pedindo Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem sobre mim Guarda-me Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Nós te pedimos Espírito Santo Assim como nos convidava Salete Faça esta experiência De clamar o poder do alto Sobre os seus pensamentos Sobre o seu coração Porque é para o alto Que nós levantamos Os nossos olhos É no Senhor Que está a nossa esperança Mas talvez as situações Da sua vida Têm te arrastado para baixo Te deixado embaixo Eis que o Espírito Nos ajuda a levantar A nossa cabeça Eis que o Espírito Nos eleva Ao lugar mais alto Para estar diante do Senhor Onde você está agora Aqui Ou você que nos acompanha Para nos ter uma canção nova De comunicação Pega os seus braços Clamemos o Espírito Sobre nós Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus Vem controlar Todo o meu ser Vem controlar Todo o meu ser Vem dirigir O meu viver O meu pensar O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus Solta a sua voz, oremos Assim como nós cantávamos rezando Vem Espírito nos controlar Nos ajudar a elevar a voz, a elevar os braços para o céu Talvez hoje, neste dia, ao ouvir esta palavra Você se encontrava assim, prostrado Lá embaixo, abatido, a palavra que me vem ao coração Mas pela força do Espírito você agora levanta E não só o seu corpo fisicamente Mas você levanta a sua alma e eleva os seus braços para o céu De onde vem o nosso socorro E é o Espírito que vem em seu auxílio para te levantar Você que se sente desamparado pelas pessoas Desamparado até mesmo por Deus Essa palavra é cura para você Não dormirá e nem cochilará aquele que te guarda O meu socorro vem do Senhor Você que precisa ser socorrido em várias áreas da sua vida Você que está sem socorro financeiro nas suas dívidas Você que precisa de socorro na sua saúde De socorro pela situação da sua família Do seu filho que está nas drogas Você que necessita de um socorro espiritual Eleve os seus braços E vai dizendo Senhor, sede o meu auxílio Sede nesta hora o meu socorro Sede, Senhor, o meu socorro e auxílio Nesta circunstância em que estou vivendo Diga para o Senhor Qual é a circunstância que você está vivendo E que você precisa deste socorro De ser alcançado pela misericórdia divina Vai dizendo para eles Senhor, eu preciso do seu socorro aqui Nessa situação, Senhor Eu preciso do seu socorro na minha casa Na vida da minha família Eu necessito do seu socorro Diga para ele onde você precisa Que ele vá agora Que ele esteja agora Vai clamando, vai orando Porque nenhuma oração fica sem ser atendida O Senhor escuta a sua voz O Senhor escuta o seu clamor O Senhor escuta a sua angústia na aflição Vai agora colocando diante dele O Senhor me mostra uma mãe muito aflita Por um filho Vai dizendo Na vida do meu filho O socorro é o Senhor Diga isso Na vida dos meus filhos O socorro é o Senhor É Jesus Você que está aflito com o desemprego Diga, o meu socorro vem do Senhor Não de pessoas, mas vem do Senhor em primeiro lugar Que fez o céu e a terra O meu auxílio está nele Diga a ele que o seu auxílio Está no nome dele Para que você Abandone todas as práticas Que tem distanciado você da bênção do Senhor A palavra diz para nós Que ele não deixará que os nossos pés vacilem Mas quanto temos vacilado Porque estamos distantes da bênção Porque muitas vezes Nós vacilamos com a nossa família Nós vacilamos no relacionamento Pessoas que pediram relacionamento Pediu outra pessoa para Deus Rezou há muito tempo por esta pessoa E hoje você tem vacilado com ela Você tem vacilado com ele Você tem vacilado na murmuração Você tem deixado Que a traição entrasse no meio de vocês Pessoas que vacilaram com os filhos Você tem desonrado os seus filhos Com a sua conduta Com o seu modo de viver Meu querido Minha querida Não tem como É preciso pedir a Deus Que ele nos tire dos vacilos Dos vacilos da vida Das escolhas erradas que nós temos feito Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém E se eu quero estar sobre a bênção do Senhor Se eu quero atrair a graça do Senhor É preciso meus irmãos Endireitar os nossos caminhos Primeira coisa Colocar o Senhor em primeiro lugar Você tem colocado a Deus Em segundo lugar Você tem vacilado nas suas orações pessoais Na sua oração pessoal Você não tem colocado Ritmo nem Um compromisso diário de oração com o Senhor Você tem se apoiado nas orações de outros Mas você não tem entrado em intimidade com o Senhor E por isso o desespero tomou o seu coração Porque você sente como um estranho diante do Senhor Porque você tem vacilado Meu querido Você que estava nas drogas O Senhor está te concedendo a graça Da fortaleza pelo dom do Espírito Para não vacilar mais Para não cair mais Você que tem usado o seu carro Como lugar para o pecado Para a destruição da sua casa Você tem colocado mulheres e homens neste carro Em nome de Jesus Peça ao Espírito Santo Para que Ele te tire dos vacilos da vida Para que a bênção do Senhor se recaia sobre você Você tem caminhado Mas é como se estivesse patinando Você não consegue progredir A sua situação financeira não progride A sua família harmonia na paz Não há no seu lar Porque muitas vezes Você tem se entregado Aos falsos ídolos Como dito Pela Salete no começo Buscando amuletos Buscando ídolos E com isso O desespero vai tomando o seu coração Porque você não tem segurança E confiança de que Deus Está cuidando de você O medo tem tomado você Porque você não tem segurança De que Deus está cuidando de você Mas Ele está Obrigado Ele permanece É só você abrir o coração O Senhor me mostra uma gaveta Com chave, com tranca E dentro desta gaveta Existe um objeto que você Guarda nesta gaveta Como o seu socorro Até me vinha uma arma E o Senhor coloca no seu coração Que você precisa se desfazer Você que guarda esse objeto Como o socorro da sua vida O Senhor está dizendo Sou eu, meu filho O teu socorro Sou eu, a tua segurança Você que trabalha Com riscos o tempo todo Sua profissão É de risco E você sempre sai Com o sentimento Será que eu vou voltar hoje? Vivo dessa situação? O Senhor te diz Sou eu, o teu socorro Sou eu, o teu guarda Invoca-me Nas suas missões E aqui eu sinto Deus tocando Muitos policiais Pessoas que trabalham Com risco De vida todo o tempo Invoca-me Nas tuas missões Ao subir o morro Invoca-me Invoca-me Ao ir numa batida Invoca-me Muitos São abatidos Por não buscarem A proteção divina Invoca-me Invoca-me É o que o Senhor está dizendo Na sua saída E na sua chegada Invoca-me Você que é caminhoneiro Que trabalha com caminhão Com viagens Com transportes Invoca-me Sou o Deus Da tua profissão Invoca-me Obrigada Senhor Esta muito depressiva De onde me virá o socorro Você que está agora acompanhando O amor vencerá E se encontra desta forma Doente O Senhor está aqui E o Senhor quer tocar o seu coração E transformar a sua vida E o seu interior Eu convido você a colocar a mão Sobre a sua cabeça Nesse instante E pedir esse auxílio do alto Sobre os seus pensamentos Me vem ao coração Pensamentos de morte Vem Senhor Controlar os nossos pensamentos Porque é de Ti Que vem o nosso socorro E talvez Palavras contrárias Estão querendo A sua destruição E dizendo para você Fuja do Senhor Mas é o contrário Se apegue a Ele Neste momento Porque é do céu Que vem o seu socorro Vem sobre nós Senhor De forma especial Sobre você Que está vivendo Esta depressão E são tantos Os pensamentos De morte Do alto Vem o socorro É o Senhor Que está ao seu lado Oremos Vem Senhor Vem Senhor Sobre nós Vem Espírito Controlar Os nossos pensamentos Esses pensamentos Que se perdem Em meio As dores Vem Senhor Nos controlar Pelo poder Do Espírito O Espírito Que ordena Todas as coisas O nosso pensar O nosso falar O nosso sentir O nosso agir Deixe Vem Vem Espírito Santo Vem controlar Todo o meu ser Peça Peça isso Vem dirigir O meu viver Diante das situações Da sua vida O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Santo De Deus Invoca-me Invoca-me E eu te Responderei É o que diz A palavra De Deus Invoca-me Por isso Nós invocamos O seu nome Senhor Invocamos O seu poder Sobre as áreas Da nossa vida Que necessitam Do seu socorro A nossa fé Vem em socorro A nossa falta De fé A imagem Que me vinha Era de um profissional De saúde Um médico Ou uma médica Eu não sei Que estava muito Apreensivo Com uma cirurgia De risco E o Senhor Está dizendo Invoca-me Invoca-me E eu te Responderei Invoca-me E eu te Acalmarei Te tranquilizarei Diante Desta Apreensão Não é nem Nervosismo Porque você É muito Competente Muito capaz Mas é uma Apreensão Devido Ao risco Desta cirurgia Nós vamos Entregar Ao Senhor Nós invocamos O Senhor Nesta cirurgia Pedimos a Ele Que vá à frente Guardando Cada passo Cada detalhe Cada situação Desde a Anestesia Tudo Seja Agora Esteja Agora Sob A supervisão Divina E você Que vai Entrar Também Para fazer Se submeter A uma cirurgia Confia Invoca-me Diz o Senhor E eu te Guardarei E eu te Responderei Confia Não tenhas medo Vamos cantar E seguindo A inspiração Que o Senhor Traz ao coração Da Salete Onde você está Agora Seja qual for a situação Invoque O nome do Senhor Cantemos Invocamos O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos A tua presença No meio No meio De nós Invocamos Invocamos O teu nome Invocamos Invocamos O teu poder Invocamos A tua presença Manifesta No meio De nós Nós pedimos Senhor Neste dia Nesta oração Manifesta Manifesta Senhor O teu poder Manifesta Senhor A tua Força Manifesta Senhor Neste lugar O teu O teu Grande amor Que tudo Pode Curar Manifesta Senhor O teu Poder Com prodígios Milagres Sinais Com prodígios Milagres Sinais Manifesta Senhor Manifesta Senhor Neste Lugar O teu Grande amor Que tudo Pode Curar Ele está Aqui O Senhor Ele está Aqui no Meio de nós Convido você A aplaudir Jesus Ele vem Ao nosso Encontro De onde Vem o nosso Socorro Com seus braços Erguidos Canta mais uma vez Invocamos Invocamos O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos A tua presença No meio No meio de nós Invocamos Invocamos o teu nome O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos 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 A tua presença No meio de nós Manifesta Senhor Manifesta Senhor O teu poder Manifesta Senhor A tua Força Manifesta Senhor Neste Lugar O teu Grande amor Que tudo Pode Curar Manifesta Senhor O teu Poder Com prodígios Milagres Com prodígios Milagres Sinais Manifesta Senhor Neste Lugar O teu Grande amor Que tudo Pode Curar Graças e louvores Se dêem a todo Momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacré Graças e louvores Se dêem a todo Momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacré Graças e louvores Se dêem a todo Momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacré Senhor Jesus Nós te adoramos Na Eucaristia Te adoramos E te bendizemos No teu corpo No teu corpo Sangue Você hoje No teu corpo Como aquele que socorre Para você Para você que hoje Nós Nós Como Deus Como Deus Que nos socorre O Senhor está socorrendo Um pai Um pai e uma mãe Que pede pelo seu filho Que está internado Uma criança tão pequena E o coração Essa graça O Senhor está visitando Pessoas Que estavam Com medo Uma ansiedade Que te consumia Por inteiro Medo do seu chefe Daquele que trabalha Com você Você Ia para o seu trabalho Aterrorizado Não querendo ir Chorando O Senhor Está vindo em socorro O Senhor Está te dando Forças Para enfrentar A batalha Das situações Que você tem vivido De palavras Que tem lançado Contra você Palavras de derrota Você tem ouvido Palavras muito duras No seu trabalho Manifestando De que você É incapaz Isso não é verdade Essa não é a verdade De Deus Sobre você Você é capaz Sim Não acredita No que Satanás Tem se lançado E plantado No teu coração Para fazer Com que você Arrefeça Que você Desista Não desista Em nome De Jesus O Senhor Está vindo Em socorro No teu trabalho Você acabou De descobrir O diagnóstico Do câncer E você Está Medo Inseguro Não sabe Como lidar Com a situação Tem horas Que o desespero Vai tomando Você Em nome De Jesus O Senhor Vem em socorro A sua fragilidade Você vai Perseguir Caminhar Neste vale Neste caminho De calvário Mas não Tenhas medo A cura Chegou Até você Em nome De Jesus Você que chegou Numa situação Limite Na sua vida Você diz Para Deus Eu estou No limite Uma situação Na sua vida Que chegou No limite Nem os carros Nem cavalos Nem auxílio Desse mundo Pode lhe ajudar Como a gente canta Nem os carros E nem cavalos É no nome Do Senhor Que nós Alcançamos A vitória Então você Que está Numa situação Limite A vitória Sempre virá Pelo Senhor Não confie Tanto Nas suas habilidades Não coloque Força máxima Nas suas habilidades Mas seja Humilde E apesar Da sua Grande habilidade Você está Vendo Que chegou No limite Não está dando Não está indo Então é porque Agora é a hora De Deus Em sua vida Ele é a força Ele é o escudo O auxílio E é isso que ele quer Que você reconheça Você que até hoje Tem medido forças Com Deus Já chegou no limite Meu irmão Já chegou no limite Minha irmã Agora é o Senhor Ou é ele Ou é ele Não tem outra Saída Ou é ele Ou é ele Vamos cantar Nem os carros Nem cavalos É no nome do Senhor Que eu enfrento Que eu enfrento As batalhas As batalhas Mais difíceis Mais difíceis De lutar E eu sofri E eu sofri Demais Demais Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus Com Deus E eu sofri E eu sofri Demais E eu sofri Demais Demais Com Deus Com Deus Vencerei Com Deus Vencerei Minha força Meu auxílio Minha força Meu auxílio Meu escudo Meu escudo E proteção É no nome É no nome Do Senhor Que eu encontro Que eu encontro A salvação Cante E eu sofri Demais Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus Vencerei Com Deus Vencerei 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 Se coloque na presença do Senhor Se ponha na presença deste Deus Que acalma o teu coração Mesmo no meio da tempestade Mesmo no meio da confusão O seu coração estava aflito Você estava inflamada A ira estava tomando você Você estava em guerra consigo E com pessoas da tua casa Mas esta oração, esta canção Foi acalmando você Assim como uma criança agitada Amedrontada E o pai pega ali do chão E coloca em seus braços E vai dizendo, passou E aquela criança vai acalmando Aquele choro Aquele choro de desespero Era este choro Este lamento que você estava vivendo Mas o Senhor te colocou no colo O Senhor colocou você em seus braços O Senhor olhou para a vossa fraqueza Para a vossa necessidade A necessidade da tua alma Filha Filho Deus está colocando você em seus braços Não tenhas medo É Ele que caminha contigo Você não está sozinho A paz vai envolvendo o teu coração Muitos ao escutar esta canção Foi como uma canção de Niná Ali de um pai Que está ao lado de seu filho E acalma o seu coração Minha força Meu auxílio Meu escudo e proteção É no nome do Senhor Que eu encontro a salvação Eu sofri Demais Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus vencerei Nesse momento O Senhor me dá uma imagem assim De muitas pessoas escutando a gente Numa barraquinha Onde você vende seus produtos E está preocupado Com um olhar distante Pessoas que nos escutam lá na montanha No alto da serra Pessoas que estão orando conosco No seu táxi No seu carro E essa canção foi chegando Como o Padre disse Como um alento Em sua alma Pessoas que nos escutam Numa varanda Olhando Para uma visão linda Da natureza O Senhor te presenteou Com esta visão Para dizer a você Eu sou sua força Eu sou o seu auxílio Eu sou o seu escudo E sua proteção Você que nos escuta Num leito de hospital Aguardando o diagnóstico Aguardando a cirurgia Aguardando A alta que você precisa receber O Senhor está dizendo pra você Que ele é a sua força Que ele é o seu socorro Que ele é o seu auxílio Minha força Meu auxílio Meu escudo E proteção É no nome É no nome Do Senhor Que eu encontro A salvação E eu sofri Demais Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus Vencerei Com Deus Vencerei E esta Frase desta canção Que diz Que eu não perdi a paz Ela cria Uma conexão Maravilhosa Com O salmo de hoje Que partilhamos aqui Levantar os olhos Para o Senhor É não perder A paz É entender Que em meio A este sofrimento Que te visita Você não está Sozinho Esse Deus Que tem compaixão Esse Deus Que salva Esse Deus Que está no meio De nós Ele te leva A essa paz Neste momento De adoração O Senhor Está visitando E trazendo justamente O que nos diz Esta parte Desta canção Eu não perdi A paz Ele está levando Paz ao seu coração Neste momento Você que agora Está acompanhando Este momento De oração Aí na sua casa Com tantas Preocupações Mas você Através Desta oração Está elevando O seu olhar Ao céu De onde vem Esse socorro Que te dá A paz Você que está Confuso Que está vivendo Um momento De confusão De turbulência Na sua vida Respira fundo E eleva O seu olhar Porque o Senhor Está te dando A paz Porque após Essa tempestade Você vai enxergar Com outros olhos Esta situação Creia nisso Não perca A sua paz Mesmo em meio Ao sofrimento Que você está vivendo E como também Diz a canção Sofreu até demais Está sofrendo demais Mas não perca Esta paz Porque De onde virá O meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Jesus toca Em muitas pessoas Agora Que sentem Renascer No coração A esperança Você estava Sem esperança Angustiado E essa angústia Foi embora Porque Deus Tocou você Você que estava Agitado E sente paz É o toque De Deus Deus faz Coisas Tão simples E as vezes Nos distraímos Com os problemas E esquecemos De perceber A ação Dele Na nossa vida Ele tocou Em você E te deu A paz Tenha paz No Senhor Tranquiliza Teu coração Tranquiliza Tua alma Ele te toca Ele te ama Ele te guarda Ele é o teu Senhor Confie Chega Chega Senhor Aos desesperados Toca com esta paz Senhor Os desesperados Os angustiados Senhor O Senhor Também toca As crianças Que estão agora Orando O Senhor Abençoa As crianças Nesse momento Que estão orando Conosco Que estão até Adormecidas O Senhor Te abençoe Te guarde O Senhor O Senhor Mostre A você A face Dele Minha força Meu auxílio Meu escudo E proteção É no nome? É no nome Do Senhor Que eu encontro Que eu encontro A salvação E eu sofri E eu sofri Demais Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus Vencerei Com Deus Vencerei Contigo eu vencerei Contigo eu vencerei Vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Todas as batalhas Vencerei Eu vencerei Porque Tu és Vitorioso Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei O Senhor Também agora Toca em sacerdotes Que estão orando Conosco Fortalecendo O sacerdócio De muitos padres Senhor Nós entregamos Que o Senhor Seja hoje Auxílio Força Escudo Proteção Para a vida Sacerdotal Desses Teus Filhos eleitos Amados Escolhidos E tão combatidos E tão combatidos Pelo mal Que o Senhor Fortaleça Senhor Que o Senhor Envolva Numa couraça De força De força Que o Senhor Levante Aqueles que estão Desanimados Levanta Senhor Levanta Senhor Aqueles que estão Desanimados Unge Novamente Renova Senhor Todo o ministério Eu quero confirmar Porque o Senhor O que o Senhor Colocava no meu coração Serve para Esses padres Esse padre em especial Mas também para muitos De que não existe Pessoas fortes Sem um passado Ou um presente Com situações Difíceis Não existe Pessoas fortes Que não tenham Enfrentado Grandes Batalhas E se você está Enfrentando Essas batalhas É porque você Está no caminho Certo Se a batalha É no nome Do Senhor Você está No caminho Certo Porque o caminho Ainda que Custoso Pode ser Vivido E aceito Se eu estiver Seguro da meta Que justifica Toda a canseira Do caminho Obrigado Jesus Obrigado Senhor E você Que está agora Orando conosco Entregando o seu pedido Obrigado Jesus Coloque as pés Do Santíssimo Sacramento Cante Tão sublime Em sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé O suplemento O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno Amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Do louvor Amém 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 Amém. Aplauda Jesus, aplauda. Vou confiar em Ti, Jesus, vou esperar em Ti, Senhor.